Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar falando então da loja Ontem finalmente foram lançadas as skins do Assassin's Creed As duas skins você pode comprar tanto separadamente como também ali no pacotão Também tem as a Delta que é muito louca Então tá aí pra quem não aguentava mais esperar Finalmente foi lançado, afinal tinha sido vazado há muito tempo A skin do Ivor foi vazada há pouquíssimo tempo Mas enfim, tá aí então, agora você já pode comprar na sua conta E aproveitando aqui já esse assunto Pra quem comprou o pacote que vem todos os itens O estandarte está bugado, tá? Um pessoal veio me falar sobre isso, que não tinha um estandarte na conta Mas aconteceu com todo mundo Olhem só o que a Epic Games colocou ali Estamos investigando um problema no qual o estandarte do pacotão Contos do Animos não está visível para equipar no vestiário Atualizaremos vocês assim que isso for resolvido E garantiremos que todos os jogadores que possuem o estandarte Tenham ele restaurado em suas contas Então se você comprou o pacote Não está com o estandarte, fique tranquilo Em breve ele vai estar aparecendo na sua conta E o estandarte acho que não vai fazer Muita falta nesses dias Você sem ele na conta Acho que dá pra ficar vivo aí, tranquilo E mano, olhem só Outra parada que eu quero comentar aqui com vocês Aqui falando de skin É uma parada que eu achei sensacional Uma concept feita pelo Farrells Ele já fez alguns trailers concepts Que eu já mostrei aqui no canal Só que mano, o cara Ele manda tão bem Que eu não posso deixar de mostrar um trailer que ele faz Tá ligado? E dessa vez ele fez um trailer Da skin do Cavaleiro da Lua Que todo mundo sabe A série dele recém foi lançada E tudo mais E muito provavelmente Por conta de vazamentos A skin vai estar chegando no Fortnite A gente não sabe quando Acredito que ainda que nessa temporada Mas enfim Ele fez um trailer já Pra skin do cara Socando o Bananão Exatamente Coitado do Bananão Mas o trailer ficou muito da hora Conferem só Sinceramente eu fico de queixo caído Porque o cara ele faz tudo solo Tipo ele literalmente fez isso sozinho E fica muito bem feito Ele até que faz com uma frequência boa Tá ligado? Tipo acho que a cada mês A cada um mês e meio Ele tá postando um trailer concept E que fica sensacional Tipo não é aquele trabalho que você vê Ah acho que pode melhorar um pouco ali Claro né O pessoal que é mais especialista nisso Talvez encontre ali alguns erros Mas pra mim ficou tipo quase perfeito Tá ligado? E o Bananão Coitado do Bananão Foi a vítima aí que ele utilizou nesse vídeo Pra ser a vítima aí do Cavaleiro da Lua E vamos ver né quando que a skin vai ser lançada Acredito como eu disse antes Acho que ainda aqui nessa temporada Mas enfim né Comenta aí se você também concorda Que o Faros tem que ser contratado Pela Epic Games É porque fica de olho Porque o cara manda muito muito bem E falando sobre skin de parceria Que vai estar chegando no jogo Um personagem que muita gente Estava comentando nos últimos dias É o Darth Vader Na verdade né Desde o início aí da parceria com Star Wars Muita gente tem essa expectativa Do Darth Vader chegar Inclusive eu Que eu acho o melhor personagem aí do Star Wars Só que olhem só Nos últimos dias aconteceram lives Lá na Twitch Da Real Engine Em que um certo trecho da live Acabou vazando Algumas pastas Dos arquivos do jogo E uma pasta Revelou uma coisa Muito interessante pra gente Olhem só o que o Inzites comentou aqui Uma pasta chamada C3S3Vader Foi vista né Nessa live Do Real Engine Ou seja O que isso significa C3 é de capítulo 3 Na inglês é chapter Então O C é a mesma letra E S3 de temporada 3 né Porque temporada em inglês É season E Vader Provavelmente de Darth Vader Não tem o Darth ali na frente Mas né Tudo indica que sim E outra coisa importante Que ele comentou aqui É que a série né Do Obi-Wan Kenobi Vai estrear no Disney Plus No dia 25 de maio Manos Que é muito perto Do lançamento Da temporada 3 Que tá prevista Pra começar No comecinho de junho né Ou seja As datas Se encaixam perfeitamente E nessa temporada Por exemplo O Doutor Estran Fez parte do Paz de Batalha Provava né Por conta do filme dele Que vai ser lançado Já no mês que vem Então é porque O game sempre tá de olho Nessas datas importantes Até o próprio Cavaleiro da Lua né Como eu comentei Agora há pouco Só que olhem só Isso era apenas Uma teoria né Que fazia muito sentido Só que hoje Agora há pouco Na verdade Foi confirmado Que o Darth Vader Vai tá chegando Isso mesmo E foi confirmado Manos Pro nada mais Nada menos Do que o Tabor Hill Que pra quem não sabe É o único youtuber Basicamente né Que tem contatos né Fontes de dentro Da própria época E ele sempre acaba Vazando alguma coisa Pra gente Que de fato Sempre chega E acho que essas coisas Que ele vaza É sempre né Digamos que Com aprovação né Dessa fonte da época E tudo mais E ele comentou No seu último vídeo Que o Darth Vader É confirmado Pra chegar Na próxima temporada Ele não disse Se vai ser do Paz de Batalha Ou vai ser da loja Mas ele comentou né Que ele vai ser um chefe Que vai estar no mapa também A gente vai poder encontrar Vai ser um personagem Provavelmente ele vai ser Um chefe que vai nos atacar né Porque ele é do mal Ali todo mundo sabe Então eu acho Que como ele vai ser um chefe Vai ser uma skin De passe De batalha Sim manos Não é confirmado isso tá Mas realmente Isso faz muito muito sentido E como vai ser um chefe também Ele vai ter uma arma mítica Que eu acredito Que vai ser o Sabre de luz né Afinal Faria muito sentido E o Sabre voltando A partir dessa forma E outra coisa Que o Tabor Hill Comentou com a gente É que vai estar acontecendo Uma parceria também Com o Diana Jones Inclusive Essa parceria Vem sendo comentada Um certo tempo E ele mesmo né Comentou Que já faz muitos meses Que a Epic Games Tá trabalhando Na parceria com o Diana Jones E pelo jeito Vai estar chegando Aí na próxima temporada Beleza rapaziada Mas a principal novidade Eu acho que é com o Darth Vader né Tipo o Diana Jones Claro tem milhões de fãs também Só que o personagem Darth Vader Acho que vai ser mais insano Chegar no Fortnite né Porque ele tem toda aquela Aquele traje né Todo sinistro E é muito icônico né Nos cinemas Todo mundo sabe Então vai ser uma parceria né Com certeza Vai dar muito certo Mas vamos ver né Essa Epic vai acabar lançando No passo na loja Porque tem aquela coisa Se a Epic lançar na loja A Epic sabe que vai vender bastante Vai ganhar muito dinheiro Só que a Epic né Vem sendo até humilde ultimamente Porque por exemplo Lançou o Homem-Aranha No Paz de Batalha Eles poderiam muito bem Ter lançado na loja Lançou o Doutor Estranho Também que é um personagem Muito legal E o Darth Vader né Se chegasse no passe A Epic Games É ser humilde né Vamos combinar Mas enfim né Fique ligado então Que o Darth Vader Vai estar chegando Na próxima temporada do jogo né Confirmado aí Pelo Tabor Hill Espero que ele não erre Dessa vez Ele nunca errou Espero que não seja essa A primeira vez né E pra fechar aqui mano Só falando então Da votação né Que tava acontecendo aí Entre o rifle de assalto de combate Também o rifle MK7 E a arma que venceu né Foi o rifle MK7 Como já era imaginado Então a arma voltou Só que não tá né Tão forte como era O item foi nerfado Muita gente nem tá mais gostando né Acho que ficou mais equilibrado Principalmente pro pessoal né Que joga sem construção Se tivesse como era Na temporada passada Seria muito apelão Acho Mas então tá aí né Agora se você votou no MK7 Notícia boa A arma já está disponível Ela venceu a votação aí Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou então Dos vazamentos confirmados Pelo Tabor Hill Darth Vader Indiana Jones Chegando na próxima temporada Ele não comentou né Como que as skins vão chegar Se vai ser no passe Ou se vai ser na loja Mas são skins de parceria né Que muita gente é fã Principalmente aí Do Darth Vader Que é um personagem Muito muito icônico Nos cinemas Vai tá chegando finalmente No Fortnite Eu mal podia esperar Porque é um personagem Do Star Wars Que é o mais curto tá ligado E ele vai tá chegando Aí já na próxima temporada Do jogo E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque me ajuda muito também E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Do game Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui